Salve, família Fertista. Voltamos com mais Capitão América. Super Soldier, capítulo 3. Vambora? Acho que é só isso que tem aqui, né? Eu não, eu colecionava lá atrás. Hum, é verdade, é uma bombinha. Mas foi uma bombinha atômica portátil, claro. Um ovo de serão. Lembrando que é para Playstation 3 e Xbox 360. Estamos jogando no Xbox 360. É, veio bom. A gente tem que mandar sal? Hum, eu não sei, mas... Salve! Em todo caso, salve. Salve você que é fã de heróis. Isso, o nosso Xbox 360 aqui também foi salvo duas vezes de ir para o lixo. Já o segundo concerto que ele encara. E o último. É, e a gente espera que seja o último. Pedra. Olha, aperte o botão A perto de barreiras baixas para saltar por cima deles. É preciso isso aqui. Olha lá, porra! Bora! Põe os de aço. Jogue. Se você quer um mundo de muita ação, assim, muita ação... É, a jogabilidade dele lembra bastante o Batman. Legal. Vai para o mesmo. Muito cuidado aqui com os tiros, tá vendo? Ai, agora eu esqueci se é o Y. Tá vendo? Gente, fica um monte de tirasinho sem jogar. Você já esquece tudo, ó. Que horror. Ó, esse aqui, ó. Isso. É, você... Quem que tá jogando em mim? Aí, eu. Ah, eu vou lá pra cima. Aqui. Pronto. Tá vendo? É isso mesmo. É o LB. Beleza. Não tem melhorias, não? Tem. Tem melhorias. Ah, deixa eu ver qual é a que a gente pode comprar agora. Essa aqui é a que a gente já comprou. Isso. Beleza. Perce o B com o ataque que vem no sentido contrário, ou seja, que vem em direção a você. Ó, ele pisca dourado quando o ataque pode ser contra-atacado. E ele pisca em vermelho quando ele deve ser bloqueado ou desviado. Que legal. Muito bom. Onde há um rádio, há uma antena. Onde há um rádio, há uma antena. Bingo. Procure pelo... Sim. Isso lembrando tecnologia analógica lá de 1900 igualinho, né? Hoje em dia não precisa. Você pode ter sistema a cabo, você pode ter rádio por sistema satélite, mas... Olhos abertos. Olha aí, ó. Se nós faláramos... Zola está falando sobre os resultados, não deu tempo de ler, sabe? Muito rápido. Ó. Segura o gatilho esquerdo para entrar no modo de escudo mirado. O resto não deu tempo de ler. Falta uma legenda portuguesa? Falta. Porque é muito rápido. É, isso aqui em 2011 a turma ainda não ligava tanto para a localização dos jogos em PT-BR como ligam hoje. É uma pena. Vambora. Olha aí, ó. Isso é o escudo guiado, tá vendo? Era esse o efeito que eu deveria ter feito da primeira vez. Você conseguir atingir todos simultaneamente com o escudo. Ai, 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 ai. Toma. Ó, meu filho. Olha ali, ó. O cara tentando atirar. Opa. Isso. Já que a barra está cheia, você pode já quebrar. Deixa eu tomar cuidado aqui com o LB, ó. Apertar na hora certa. Um já foi. É assim? Isso. Se você aperta na hora certa, e aterrima, ele desvia e dá tudo certo. Pronto, ó. Acessamos um diário aqui. Mais algumas garrafinhas. Dá uma olhada aí. Cozinha de guerra aqui, deve ter algum colecionável, não é possível. Ou alguns. Um sorriso ali, ó. Alguns vários, ó. Olha aqui que beleza. Deve ter vários. Vou pegar. Uma garrafa térmica. Pra lá, mas... Vai. É. Deve ter também. Tem alguma coisa aqui, não tem. Tem, tem, tem. Não é documento? É. Vou ser. Ó. Tava vendo se dava pra quebrar? Não. Eles são tonéis de carvalho inquebráveis. Aqui também não. Não. Aparentemente nada feito. Acho que o melhor caminho é subir. Um gramofone. Tecnologia antiquíssima. Hum... É, aqui, ó. Bom, aqui é uma daquelas máquinas... Colocou o dossiê. Ah, é verdade. Ó, tem mais ali, gente. Presta atenção, rapaz. Opa! Aqui, um interessante, ó. Capacete cruciano. Pronto. Ele também era. Pra decodificar Algumas mensagens de guerra. Olha aí, ó. Alpha Delta 4 4 Delta. Será que vai ter que decorar? A, D, 4, 4, D. Ah, é o Home Run. Mais um do C aqui. Isso. Alpha Delta 4 4 Delta. Isso. Talvez seja ali. Vou olhar aqui com atenção pra ver se não tem mais nada. Tem. Aqui. Olha quanto colecionável que você pode deixar pra trás. Ó. A que se repete é... E. 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 Belezura. Belezura. Mais um do C aqui. Mais um do C aqui. Mais um do C aqui. Tem muito. Tem que sondar bem. Uhum. Muita pesquisa aqui. Ih, ó. Tem porrada. A gente consegue? Não. Eu queria ter acertado todos eles. Pum. Essa doeu. Errou. Isso já foi resolvido. Tem que ter acertado um do C aqui. Olha que interessante. É uma estátua do Falcão Dourado. Mais um gramofone aqui. Não. Precursor do seu... Não dá nem pra falar e pode, né? Porque ninguém mais usa. Aliá, ali. Qual do C é? Opa, nossa. Na minha fuça, ele. Eu acho que eu vi mais coisas. Aqui algumas... Das tecnologias mais avançadas de guerra. Vamos ver. Peguei lá. Segunda. Metralhadora. Entramos numa área de... Ele está falando que armas de longa distância precisam de vistas abertas para serem efetivas. Eles precisam, provavelmente, devem ter instalado em algum lugar alto. Mas é porque nós só vemos que puxa a vida. Não dá pra ler. É muito rápido. Cara, é de enlouquecer isso aqui. Se nós pudermos distraí-los e verificar seus instrumentos ao mesmo tempo, melhor. Ó, mais do C. Mais do C na mesa. Encontreu. Só que cuidado que vem fumaça. Agora tem dois que eu vou ensinar a ver. Ó, vídeo. Tipo... É. Agora eu acho que eu não posso ficar... Não, aqui... Essa fumaça aqui, ela não é toxa. Ah, isso parece. É só pra me atrapalhar. Olha a quantidade de soldado aqui, ó. Puxa vida. Esse aqui vai precisar de uma cirurgia de... Foi meio Mortal Kombat, né? É. Bum! 20 objetos já foram explodidos, é. Tem um soldado aqui que tá... Nossa! Acima da média, ó. Esse aqui vai dar mais trabalho pra derrotar. Sim. Tem que pegar por trás. Isso. Pronto. Pronto. Então, o rolo de filme que a gente já desbloqueou. É. Aperte pra baixo aqui, ó. Saia do bunker para localizar o canhão restante. Tem um canhão... Ó, do C, do C. Opa! Mais do C aqui, ó. Vamos desperdiçar. Deve ter mais coisa por aí. Não, dá um... Não é exatamente nessa árvore. Dá uma... É. Deixa eu dar uma arredura aqui. Tinha muita fumaça, ó. Não, acho que não. Já terreteram toda a máquina. Beleza. Bom, vamos ter que sair daqui e procurar o canhão que resta ainda. É máquina de guerra, é perigoso e está na mão do inimigo. Capitão América, você é um corno. Da quinta série. Quinta série. Momento quinta série. Ó, não tem do C naquela mesa? Duvido que não. Não é possível. Opa, tem. Ó, é claro que tem, ó. Junto com os pratos, você acha que não ia ter? Exato. Olha, 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 olha. Não é também essa pasta aí? Ah, só é, hein? Não é também essa. Olha, olha a raiva. Bom, acho que é lá onde você estava mesmo. Uma bandeira do Palmeiras? Parece, né? De longe. Ah, é. É. Vamos descer mais. Filho, você não tinha que subir? Será que agora eu não sei? Será que é pra lá? Ele mandou sair daqui, né? Talvez eu tenha que... Deixa eu ver. Bom, sei. Deixa eu ver se... Não tem nada que eu... Ih, aquele negócio ali no chão. Não, é só uma garrafa mesmo. Ala Oeste. Ó, chegamos no checkpoint aqui. Baron Von Strucker. Não deu tempo. Localize as... Jardes dos Tres que levam... E agora me deu pra... Deve ser pra cá. Essa? Ó, ali é do... Cuidado! Artecora se não é mais de uma porta. Sim. Ui. Sentiu que pegou com força, hein? Bum! Tem que ter mais gente em cima do muro. Tem? Não sei. Eu sei que ali tem. Eu vi um ovo do... Lá de esquerdo. Ó, tem. É uma pasta cheia de documentos da Hydra. Ó, ali tem um colecionado aqui. Aqui? Não. Não. Mãe pra trás um pouquinho. Olha pra cima daí. Aí, viu? Hum, não é mesmo. Só subir, ó. Ah, tem uma escadinha aí. Beleza. Olha, tem dois. Tinha um do Cieta também. Tem aqui. Impressionante como essa Hydra deixa documentos importantes todos jogados por aí. Todos... Olha! Olha só! Esse aqui vale bastante, hein? E é legal que esses documentos aqui você pode trocar por melhorias na sua arma. Vambora. Ó, interessantíssimo você dar uma olhadinha aí, hein? Não, viu? Que sorte. Cuidado aqui. Deve ter alguma coisa desse lado aqui, não? Não. Então, deixei alguma coisa ali pra trás. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mais documento aqui, ó. Pegando ar. Bonito. Pronto, tá cheio, ó. Desse lado tinham dois. Cinco ovos de cerâmica. Agora passando pra cá, que era onde a gente tava indo. Tive a impressão de ter visto alguma coisa ali. Deixa eu ver se é... Fogo! Olha ali, ele está. Ó, tem um ovo ali, ó. Lá na direita, lá no canto do mar. Ó, sem ver, mano. Aí, ó. Chegou! Eita Você tem que Nossa Deixa eu pegar o ovinho Aí Nada Gente Nada Quem sabe Tá bom, acho que não queria mesmo Não queria mesmo Nossa, tem que estar no lugar certinho Senão ele não vai Olha lá De novo Ele tem que girar o escudo Não girou Tem que acertar o tempo certo Vai Nossa, eu lembro que quando eu joguei Eu não acertava Vai demorar uma eternidade pra conseguir Devolver esse Aí, um foi Ufa Não me pergunte qual é o segredo Eu acho que é o tempo Acho que sim Tem a ver com o tempo Tem mais um aqui que eu achei sem querer Eu nem tava olhando pra ele mesmo Eu achei que tinha o mesmo cara lá em cima Eu acho que não é um cara Eu acho que é uma Vira, 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 vira Ah, não, não é É uma torreta É uma ali Ali, ó No chão, no chão Nossa Ali, ó Caído Pessoal perde as coisas Parece o Daniel Gente São muito distraídos A gente tá jogando tudo pra cá Documentos importantes Vocês fazem isso? Aqui deve ser lugar Mais aqui Deixa eu ver se não tem lá do outro lado Talvez subindo aqui, ó Escapa Opa, ali, ó Embaixo da escada Impressionante Vamos lá Azar o deles Olha aqui, ó Eles estavam atirando na gente Olha o que tem ali De doce Isso aqui Dá pra usar agora? Pra descriptografar É o oito Pronto Agora ele abriu Aquele caminho Que a gente viu lá embaixo Beleza Beleza, vamos lá Alguma coisa aí Se eu quiser usar isso aqui Aí, ó Use Não é que já tava na hora mesmo? Que sorte, hein? Que sorte, hein? Pô, você é legal, hein? Dá pra pegar isso aqui? Não Eu teria que ir lá Tá longe, né? É Ainda bem que eu tava com acesso rápido Deixa eu ver aqui É, ali agora Não dá pra subir ali Ó, aquele negocinho ali parece ser tão convidativo Deixa eu ver Deixa eu ver Desse lado aqui Aqui tem uma escada Se eu subir aqui Não, eu acho que não Vambora Então vai Fio, fio Não Não consegui achar o segredo, não É Foi isso aqui que a gente arrebentou Modo C Opa Mais Aqui tem mais coisa Ó, um mapão Esquemática Gente, agora tem dois caminhos, hein? É Vamos ver esse caminho aqui Pra onde que leva Tá cheio de soldado Boa Boa Assim não vai dar certo Tem que ser por trás Isso Alguma coisa aqui Talvez aqui em cima Provavelmente Olha Só pode ser essa aqui A arma que eles estavam falando É Olha Ela se mexe sozinha Tem do C, ele que é uma casta Isso Isso Eu não sei se tem mais Opa Eu não sei se tem mais alguma coisa Mas com certeza tem miligo Cadê esse cara? Beleza Uh Talvez eu tenha que ir pro outro lado Agora Isso aqui eu acho que não estava assim Da última vez Talvez pra cá Não, aqui eu acho que foi por onde eu vim, não? Ah não Aqui é o Bank House Deixa eu ver se é pra cá Alguns inimigos são imunes a certos ataques Acho que é novo Ah, beleza Ou foi daqui que a gente veio? Tô achando que não é daqui não Tô achando que não é novo não É, vamos embora Não, é a Loeste Foi aí que a gente tava Uhum Senão a gente vai dar uma volta toda aí Não termina de gravar hoje Deixa eu me localizar Ó, o documento Uma coisinha inédita aqui Talvez seja por aqui, ó Ah não Essa foi a entrada É Ah, agora sim Aí pra cá a gente volta pra Loeste Então com certeza não é pra lá Vamos seguir em frente E vamos ver o que dá isso aqui Ah, ali se subiu É Então é aqui Então só pode ser por aqui, ó Ó, isso mesmo Localiza jardins ilustrais que levam ao local dos motores Motorpool Ó Muito túnel nessa parte aqui Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo Entre para encontrar maneiras de estabilizar as operações de transporte e distribuição da Hydra Aqui não dá pra entrar Aqui dá Opa Começou a festa Ovinho de cerâmica Aí Aqui não dá para interagir, então só pode ser para cá. Olha, mais uma daquelas arminhas supers que a gente estava falando. Tá, bora. Opa, quem está atirando a gente? Tem mais! Está vendo alguém ali? É aí mesmo. Dentro da casinha, olha aí. Caiu! Tem mais, tem mais. Quanto mais objetos você explodir, mais pontos você ganha. Então... Explote tudo! Explote tudo! Só que a minha barra de energia está ficando fraca. O louco! O louco! Nossa! 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 Ficou mais fraca do que eu pensava. Nossa! Vou voltar para lá. Ok. Atacar! Oi! Pois é. A gente tá chorando aqui, hein? Aquela coisa, olha. Uh! Nossa! E agora? E agora? Ufa! Eu achei que tinha dado, hein? Nada! Não! Agora? Nossa! Consegui subir até lá? Acho que não. De novo. Agora foi. Baleceira. Bombinha. De cima. Vai ter um nos barrigos. Vai ter um barrigo, né? Isso. Em todos os cantos. Agora foi um barrigo. Olha, está vindo. Tem mais coisa aqui. Tem um mapa. O filho da mãe. Como é que está fazendo, cidadão? Será que eles estão atirando de trás? Não estão atirando daí, não. A gente está achando que ia dar ainda. Sai daqui. Acho que eles devem estar em um ponto alto, um ponto mais alto. Ops! Surpresa! Aqui é para subir. Aí é. Nossa! Ah, eles devem estar ali de cima. Está vendo? Está vendo? Não vi os inimigos. Não vi os tiros. Mas não... Acho que esse aqui pegou alguém. Saco de pancada. Saco de pancada. É ele. Ataca, ataca. Vai, vai, vai. Boa! Beleza. E aí. E aí. Não. Parece que ele está no lugar certinho. O ovinho ali, ó. É. Aí. E aí. Essa porta aqui não abre. Deve ser aqui. De qualquer jeito. Ah, motor pool. Só pode ser. Procurem uma maneira de passar pelo motor pool. Nós estamos aqui. Nossa, eu lembro dessa fase faz tanto tempo. É. Esses aqui são operários, lá. Então você não passa com grande dificuldade. Então significa que a gente vai deixar eles aí soltos. Vamos fazer o que eles bem entendem, né? Uau. Isso mesmo. Ó, ó. Ó. Acertei. Não sei como, ó. Isso aqui tem que fazer o movimento do escudo, ó. Olha lá em cima. Tem que fazer o movimento certinho. É. Não basta só usar o escudo. Não. Tem que fazer o movimento giratório. Aí, assim. Aham. Isso. Ó. Vai abrir aqui. Ui. Olha o tamanho do monstro. Tá. Tá até pesado. Coloquei, rapaz. Vixi. Nossa. Nossa. Como ele está. Esse temigo. Ui. Ai. Nossa. A gente vai usar a própria arma dele com o Troy, ó. De novo. Super ataque. Isso. Beleza. O negócio aqui está dando choque. Choque. Teru-se ali. Você deixou. Opa. Nossa. Com a vista melhor que a minha. E agora? Opa. Nossa senhora, hein. Que ignorância. Que estupidez, moço. Ainda bem que eu estou com a barra carregada aqui. Esse aqui acho que derrubou. Não. Pronto. Agora sim. Acho que sim. Nada aqui em cima da mesa. Essa parte aqui não é fácil, não. Olha aqui. Hum. Não abre. Toda uma engenharia aqui, ó. A gente vai ter que chegar naquela sala. Para decodificar. Localize e decodificando. Decodifica a trava na sala oposta. Para conseguir abrir a porta. Ok. Não dá para pendurar esse fio. É. Quem dera. Tipo bebida. Não, mas eu acho que a situação aqui, ó. Isso. Sem querer tinha um dossiê. E agora? Olha, tem um dossiê aqui embaixo. Não consigo descer. E agora? Deixa eu ver. É isso. Vou pegar o tempo perfeito para evitar ser atingido por um sniper. Opa. Opa. Pronto. Chegamos. Chegamos na sala deles. Acabou brincar, tia. Ai, ai, ai. Tudo aqui. Ali, ai. Mais um. E aqui. Olha ele. O ovinho estava aqui atrás. Foi. Pegou, né? Pegou. Pegou. Aqui para decodificar. E é a letra A. Comecinho do alfabeto. Agora volta lá por cima, né? Exato. Deixa eu chegar aí. Olha aí, ó. Saí do motor público e procure oportunidades para sabotar os esforços da Hydra. Ok, então, vambora. Provavelmente, acho que vão querer atirar em mim. Sei lá. Simplesmente sai aqui, sim. Beleza. Ah, isso aqui faz parte do armazém também. De nada. Opa. Ele chega ali. É, isso mesmo. Olha, está na cara. Obrigado. Está para cá, ó. Pronto. Dociês. Tem dociês na mesa de trás. Olha quantos. Agora só pode ser isso aqui. Deixa eu ver. Acho que sim. Mais escavações. Estão transformando essa montanha toda numa arma. Posso tomar a última moeda que é um... Uma árvore ser um depósito de armas. Show. A gente acha que a gente vai ter que ensinar aqui, né? Deixa eu ver se... Porque ainda não começou o quarto capítulo. Não. Queria separar. Deixa eu ver se mais um pouquinho. Já cortou um longo. É? Tem que cortar umas coisas. Ah. Aqui? Mais aqui. Vamos ver se pelo menos a gente consegue chegar lá. Chegar no... Depósito de armas. Pronto. Acho que aqui deve ser um outro capítulo. Não é possível. Investigue... Os armazinhos. As reenvolucionais! Ele é um lugar evitável. Muita força de fogo! Precisa mais! Precisa mais! Opa, sem querer aqui. Deixa eu pegar um negócio. Você se deixa espalhado aqui. Tem que destruir tudo. Enfimando um pouco de caixas. Deve destruir o depósito. Tem que sair rápido. Tem que sair rápido. Uau. Quem ficou para trás, ficou. Tem jeito. Lá vai. Foi perto. Perfeito. Você ouviu, americano? Cada homem que está caçando você. Um deles está me ouvindo. Todos os homens estão te caçando. Reza que um deles te encontre antes de mim. Essa lição é meu ticket para o topo. Vamos ver. Alfa, delta, 4, 4, delta. 4. Pronto. Melhoria de combate. Abre de sésamo. Abre de sésamo. Pro telhado. Pronto. Pronto. Até que enfim. Chegamos. Número de sésamo. Eu tenho que estourar. Bem longo. Então tem que tomar cuidado. Não, não. É muito legal. Corações. Para ajudar a fortalecer o canal. A fazer o Youtube descobrir, perceber que existe. Exatamente. Fiquem com Deus. Um abraço. E nos vemos no próximo vídeo de Cap'nano América Super Soulja. Tchau. Tchau.